Vamos abrir a edição de hoje com informação do interior do estado. O corpo de um homem foi encontrado hoje pela manhã dentro de um chapariz na cidade de Nobres. A vítima tinha várias passagens criminais. Os detalhes nós temos agora com Semi Amauat. Vai lá, Semi. Foi encontrado hoje pela manhã o corpo de um homem de 26 anos. A vítima foi identificada pela polícia como Daniel Antônio Pereira da Cruz. O corpo dele foi encontrado dentro de um chafariz que fica na praça Idemar Rui Riede, no bairro Ponte de Ferro, em Nobres. Não havia perfuração nem de faca e também nem de bala. A polícia desconfia de que, na verdade, ele teria sido eletrocutado, já que havia ali um fio bem próximo a ele que estaria desencapado. Este homem já tinha cinco passagens pela delegacia, incluindo roubo e também furto. Os detalhes a polícia vai ter mais adiante porque o caso segue sendo investigado. Com a imagem de Valdeir Moraes e apoio técnico de Jean, Semi Amauat para o Cadeia Neles.